Quem vive na estrada precisa lidar com a insegurança dela. Tá faltando segurança pra nós. E muita. Nós não temos segurança nenhuma, nenhuma. É só Deus pra olhar nós e pronto. Muitos criminosos costumam agir nas rodovias federais porque elas geralmente estão mais distantes do socorro. Mas agora a Polícia Rodoviária Federal lançou um sistema que pode melhorar a segurança nas rodovias. Assim que o motorista for roubado, ele pode entrar em contato com a PRF através do 191 ou então pelo site. Ele faz um cadastro oferecendo todos os dados do carro. E esse cadastro chega pelo celular para todos os policiais rodoviários federais num raio de 100 quilômetros. Isso ajuda a recuperar os carros de maneira mais rápida. O cidadão já pode utilizar o sistema, informando, e nós temos a expectativa de uma recuperação maior que 50% do que já recuperávamos anteriormente. Segundo a PRF, a informação também é repassada para as barreiras da Polícia Rodoviária de todo o país. O motorista que foi roubado só precisa entrar no site www.prf.gov.br barra sinal e fazer o registro do roubo que não substitui o boletim de ocorrência da Polícia Civil. Todo mundo concorda que é uma excelente ideia. Interessante, né? Porque nós não ficamos refém da situação, da falta da segurança do poder público, né? E existe essa contrapartida, né? Com esse novo sistema aí, já vai inibir muita coisa já. Acredito que se brincar vai dar uma queda de 50% aí nos roubos.